Esporte e lazer, alguns dos direitos garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja na reportagem de Daniela Almeida como essas atividades podem garantir inclusão social e afastar o jovem da criminalidade. Passos de bola, piruetas com as amigas, saltos em uma grande cama elástica. E pensam que o fôlego da meninada acabou? Ou, que nada, estes pequenos têm energia de sobra para ainda se equilibrar e apostar corridas. De 8 horas da manhã às 6 da tarde, as atividades físicas são intensas no Centro Olímpico da Cidade Estrutural, a 15 quilômetros de Brasília. Aqui, os alunos praticam exercícios e se socializam. Para eles, tudo parece uma grande brincadeira. Ah, nós fazemos exercícios, brinca de queimada, faz vôlei, um monte de coisas. Eu ficava em casa assistindo televisão e agora duas vezes na semana eu estou vindo na Vila Olímpica, está mudando bastante. Vocês podem vir para cá, que aqui é muito legal e vocês têm muito mais do que aprender do que ficar aí assistindo televisão. Alguns deles se empenham para valer e treinam para ser campeões, como Daniel de Jesus, de 16 anos, que já compete na ginástica acrobática. E a paixão foi imediata. Hoje, Daniel não relaxa nos treinos, nem durante as férias escolares. A minha meta é chegar até a seleção brasileira daqui a alguns anos e, assim, crendo mesmo, realmente, com bastante esforço, com bastante treino, que eu vou conseguir. Mas o esporte vai muito além das disputas dentro de ginásios e campos de futebol. Muda vidas. Além de desenvolver o físico e beneficiar a saúde, a prática esportiva pode servir para incluir e transmitir valores. O esporte, ele chama, né, a criança, o jovem, adulto, idoso também, qualidade de vida, né, por saúde, física e mental. E aproveitamos para transversalizar temas, né, trabalhamos valores olímpicos, consumo consciente, né, o combate às drogas, né, trabalhar as diferenças, o convívio. Ao todo, nove centros olímpicos como este funcionam em áreas carentes do Distrito Federal. São cerca de 20 mil crianças e adolescentes que fazem atividades esportivas. A ideia não é formar apenas atletas, e sim cidadãos com direitos respeitados. Crianças e adolescentes têm direito ao esporte e ao lazer. A garantia está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba de completar 22 anos. E o ECA, é claro, o Estado deve destinar recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer para este público. O Segundo Tempo é um programa muito audacioso. A nossa obrigação é atender a todas as crianças das redes públicas e privadas. Estamos falando em torno de 60 milhões de crianças. Só na rede pública são cerca de 45 milhões. Hoje, nós estamos atendendo cerca de 2 milhões de crianças. O esporte, não apenas na sua perspectiva olímpica, mas como lazer, como convivência, como desenvolvimento físico e mental, ele é uma perspectiva de que a criança esteja mais cuidada, desenvolvendo-se integralmente. Por isso, o esporte é um dos eixos de direitos que as crianças têm no Brasil e que devem ser cada vez mais incentivados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL